Em 2013, o Brasil criou quase um milhão e meio de novos empregos com carteira assinada, um aumento de cerca de 30% em relação ao ano anterior. Serviços, comércio e administração pública foram os setores que mais empregaram. A Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, reúne dados sobre emprego por todos os estabelecimentos existentes no país, com informações sobre o mercado formal de trabalho e também sobre pessoas que atuam na administração pública, como estatutários e seletistas. Quase um milhão e meio de empregos formais foram criados em 2013, um crescimento de quase 30% em relação a 2012. No total, mais de 48 milhões de pessoas trabalharam com carteira assinada no último ano. O resultado positivo foi em razão do crescimento no número de trabalhadores estatutários e de mais de um milhão de empregos seletistas. Houve um destaque que foi o aumento da participação das mulheres no salário. Elas tiveram, especialmente na faixa do curso superior, um aumento superior aos aumentos conseguidos pelos homens. Também o setor de raça, o setor que aumentou superior aos brancos foram os trabalhadores negros. E também a redução de diferenças entre o salário menor e o salário maior. Então, houve vantagens, avanços. Em todos os itens anunciados, não há nenhum que tenha sido negativo. O rendimento médio dos trabalhadores formais ficou em R$ 2.265,71, aumento de 3,18% quando comparado a 2012. Os setores que mais se destacaram foram o de serviços, comércio e administração pública, com desempenho positivo, influenciado por contratações municipais dos novos mandatos nas prefeituras, iniciado em 2013, além de indústria de transformação e construção civil. Mais de 8 milhões de estabelecimentos declararam os dados da RAIS. Além de criar estatísticas sobre o mercado de trabalho, as informações da RAIS são usadas pela Previdência Social e FGTS, além de serem importantes para a identificação dos trabalhadores que têm direito a receber o abono salarial. Este é o caso do garçom Nelson, que sempre trabalhou com carteira assinada e recebe o abono salarial todos os anos. É uma renda a mais, né, no nosso salário, né? Sempre é bom. Eu pago algumas contas que a vida está ali atrás. É, sempre é isso. Compro alguma coisa a mais para a minha família. Sempre é bom.